O cara nem pensa em sair. Shhh. Não. Não é pra sair. Não, é pra você sair, cara. Não, é. Não, é pra você sair. Não. Não, cara. Pra dentro, vamos, Boris. Vamos pra dentro, vamos. Não, não sai. Vem pra dentro, vem. Não pode. Não, vem pra cá, vem. Vem, Boris, vem. Aí, mané. Vem. Vem. Vem.